Bem vindos a plataforma de papel eu tenho certeza que você clicou nesse link buscando encontrar um curso que vai te ajudar a ganhar dinheiro trabalhando em casa e é isso que o curso de papel te promete a gente tem uma plataforma incrível com mais de um milhão de arquivos que vai fazer você criar suas artes rapidamente vai ter artes prontas que você vai só editar para poder entregar para o seu cliente fazendo assim com que o seu lucro aumente porque tempo é dinheiro além disso a gente conta com suporte personalizado que vai te atender e te ajudar e tirar todas as suas dúvidas além disso também tem as atualizações mensais você vai estar sempre atualizado com todos os pacotes de artes disponíveis de datas comemorativas de ocasiões que vão chegando e que a gente às vezes é pego de surpresa então saiu algo novo vem no curso que com certeza vai ter um pacote lá para você baixar e se não tiver você vai poder contactar o suporte e a gente vai criar aulas de acordo com aquela sua necessidade porque o conteúdo do curso de papel é sob demanda a gente vai atualizando de acordo com a necessidade dos alunos com certeza no curso você vai aprender a fazer todo e qualquer tipo de material para papelaria personalizada gráfica sublimação mesmo você sendo iniciante mesmo que você nunca tenha trabalhado com isso não se preocupe a gente tem tutoriais dos programas no qual a gente vai te mostrando te ensinando como fazer e além do mais como eu falei anteriormente tem as artes prontas no qual você vai precisar fazer pequenas alterações para poder deixar no ponto para o seu cliente então o curso de papel com certeza vai te dar todo o apoio para você conseguir ter uma renda trabalhando em casa veja o que os nossos alunos falaram mais embaixo nessa página e você vai entender sobre o que eu estou te falando uma coisa eu te garanto se você põe em prática tudo o que a gente fala no curso tudo o que a gente ensina nunca mais você vai precisar trabalhar para ninguém você vai ter a sua própria empresa dentro de casa ganhando a sua renda e crescendo cada vez mais então o curso de papel veio para te mostrar que isso é possível assim como deu certo comigo e com vários outros alunos de todo o Brasil vai dar certo com você também então vem para a nossa turma entra nessa turma desse mês que o acesso vitalício está garantido e você não vai precisar pagar nada a mais por isso então eu te aguardo na área de membros E aí E aí E aí E aí